Ao discutirem a estrutura em grande escala do cosmo, os astrônomos às vezes dizem que o espaço é curvo ou que o universo é finito, mas sem fronteiras. Do que é que eles estão falando? Vamos imaginar que somos perfeitamente planos, eu digo absolutamente planos, e que vivemos, muito apropriadamente, na planolândia. É uma terra projetada e batizada por Edwin Nabot, um estudante shakespeariano que viveu na Inglaterra vitoriana. Todo mundo na planolândia é, é claro, excepcionalmente plano. Nós temos quadrados, círculos, triângulos, nós todos corremos por aí e podemos entrar em nossas casas e fazer nossas coisas planas. Bom, nós temos largura e comprimento, mas não temos altura alguma. Estas figuras recortadas têm uma altura mínima, mas vamos ignorar isso, vamos imaginar que são absolutamente planas. E neste caso, nós temos noção, nós moradores de planolândia, de esquerda e direita, de frente e trás, mas nunca ouvimos falar de embaixo e em cima. Bom, vamos imaginar que chegue a planolândia, pairando sobre ela, uma estranha criatura tridimensional, que estranhamente parece uma maçã. E essa criatura tridimensional vê um quadrado atraente e de boa aparência, o vê entrar em sua residência e resolve, em um gesto de amizade interdimensional, dizer olá. Olá, diz a criatura tridimensional. Como vai? Eu sou um visitante da terceira dimensão. Bom, o coitado do quadrado olha em volta, em sua casa fechada, não vê ninguém e, além disso, testemunhou uma saudação vinda de seu interior, uma voz de dentro. Ele, com certeza, está ficando preocupado com sua sanidade. A criatura tridimensional está infeliz por ser considerada uma aberração psicológica. E, então, ele decide entrar de uma vez por todas em planolândia. Bom, uma criatura tridimensional existe em planolândia apenas parcialmente. Só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. Então, quando a criatura tridimensional chega à planolândia, só os pontos de contato podem ser vistos e nós vamos representar isso molhando a maçã nesta almofada de carimbo e carimbando essa imagem em planolândia. E, enquanto nossa maçã estivesse descendo, caindo em planolândia, nós veríamos progressivamente fatias cada vez maiores que podemos representar cortando a maçã. Então, o quadrado, com o passar do tempo, vê um conjunto de objetos aparecer misteriosamente do nada dentro de um quarto fechado e mudar drasticamente de forma. Ele só pode concluir que está ficando louco. Bom, a maçã pode estar um pouco aborrecida com esta conclusão e, assim, sem um gesto amigável de dimensão para dimensão, faz um contato com o quadrado de baixo e manda a nossa criatura plana tremular e girar sobre planolândia. A princípio, o quadrado não tem ideia do que houve. Ele está terrivelmente confuso. Isto é totalmente fora de sua experiência. Mas, depois de um tempo, ele percebe que está vendo dentro de quartos fechados em planolândia. Ele está olhando dentro de suas criaturas planas amigas. Está vendo planolândia de uma perspectiva que ninguém nunca viu antes que ele saiba. entrar em outra dimensão provê, como benefício incidental, um tipo de visão de raio-x. Agora, a nossa criatura plana desce lentamente à superfície e seus amigos correm para vê-la. Do ponto de vista deles, ela apareceu misteriosamente do nada. Não veio andando de outro ponto. Ela veio de um outro lugar. Eles dizem, minha nossa, o que houve com você? E o coitado do quadrado tem que dizer, bom, eu estava em outra dimensão mística, chamada em cima. E vão dar tapinhas no lado dele, confortá-lo. Ou então vão perguntar, bom, mostre onde é essa terceira dimensão. Aponte para ela. E o coitado do quadrado não vai ser capaz de fazer isso. Mas, talvez, mais interessante é a outra direção na dimensionalidade. Que tal a quarta dimensão? Para abordar isso, vamos considerar um cubo. Podemos imaginar um cubo do seguinte modo. Pegamos um segmento de linha e o movemos nele mesmo, nos ângulos retos, em igual comprimento. Isso faz um quadrado. Mexa esse quadrado um comprimento igual, nos ângulos retos nele mesmo, e temos um cubo. Bom, este cubo, nós sabemos bem, projeta uma sombra. E, essa sombra, nós reconhecemos. Ela é, sabe, desenhada comumente, nas salas de aulas da terceira série, como dois quadrados, com seus vértices ligados. Se olharmos a sombra de um objeto tridimensional em duas dimensões, vemos que, neste caso, nem todas as linhas parecem iguais. Nem todos os ângulos são retos. O objeto tridimensional não foi perfeitamente representado em sua projeção em duas dimensões. Mas isso faz parte do custo de perder uma dimensão na projeção. Bom, vamos pegar este cubo tridimensional e projetá-lo, levá-lo através de uma quarta dimensão física. Não desse lado, não desse lado, não desse lado. Mas, em ângulos retos para essas três direções. Eu não posso mostrar que direção é essa, mas imaginem que há uma quarta dimensão física. Nesse caso, podemos gerar um hipercubo quadridimensional, que também é chamado de Tesseract. Eu não posso mostrar a vocês um Tesseract, porque eu e vocês estamos presos em três dimensões. Mas o que eu posso é mostrar a sombra em três dimensões de um hipercubo quadridimensional, ou Tesseract. É isto. E pode-se ver que são dois cubos alinhados, com todos os vértices ligados por linhas. E agora, o verdadeiro Tesseract, em quatro dimensões, teria todas as linhas do mesmo comprimento e todos os ângulos retos. Não é o que vemos aqui, mas esta é a penalidade da projeção. Então, vejam, enquanto não podemos imaginar um mundo de quatro dimensões, podemos, com certeza, pensar nele perfeitamente bem. Imaginem um universo como o Planolândia, verdadeiramente bidimensional e totalmente plano em todas as direções, mas com uma exceção. Sem o conhecimento de seus habitantes, o universo bidimensional deles é curvado em uma terceira dimensão física, talvez em uma esfera, mas, de qualquer maneira, em uma coisa totalmente fora de sua experiência. Localmente, o universo ainda parece plano, mas se um deles, muito menor e mais plano do que eu, caminhar muito pelo que parece ser uma linha reta, vamos descobrir um grande mistério. Suponham que ele tenha marcado este ponto inicial aqui, e partiu para explorar seu universo. Ele nunca se vira e nunca chega a uma borda. Ele não sabe que seu universo, aparentemente plano, na verdade é curvo em uma esfera enorme. Ele não sente que está andando em volta de um globo. Por que seu espaço deveria ser curvo? Porque há tanta matéria nesse universo que ele dobra gravitacionalmente o espaço, fechando-o atrás de si mesmo em uma esfera. Mas o nosso habitante de Planolândia não sabe disso. Depois de muito tempo, vamos descobrir que ele de algum modo voltou para seu ponto de partida. Deve haver uma terceira dimensão. Nosso habitante de Planolândia não conseguiria imaginar essa terceira dimensão, mas com certeza pode deduzi-la. Agora aumentem todas as dimensões desta história em um e teremos algo como a situação que muitos cosmólogos acham que pode, na verdade, aplicar-se a nós. Nós somos criaturas tridimensionais presas em três dimensões. Nós imaginamos que nosso universo seja plano em três dimensões, mas talvez ele seja curvo em uma quarta. Podemos falar sobre uma quarta dimensão física, mas não podemos vivenciá-la. Ninguém pode apontar para a quarta dimensão, ou seja, existe esquerda e direita, existe frente e trás, acima e abaixo, e há uma outra direção simultaneamente nos ângulos retos das três dimensões familiares. Agora, imaginem que esse universo está se expandindo. Se o inflarmos como um balão quadridimensional, o que acontece? Um astrônomo de uma determinada galáxia acha que todas as outras galáxias estão se afastando dele. Quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela parece mover-se. Foi isso o que Ruma, Sonny e Hubble descobriram. Na superfície deste universo curvo, não há fronteiras nem centro. O universo pode ser tanto finito quanto sem fronteiras. A mudança para vermelho das galáxias distantes parecia implicar para os contemporâneos de Rumason que estávamos no centro de um universo em expansão, que nosso lugar no espaço era, de certo modo, privilegiado. Mas se o universo está expandindo-se, se ele é ou não curvado em uma quarta dimensão, os observadores de todas as galáxias verão exatamente a mesma coisa. Todas as galáxias afastando-se deles, como se eles tivessem cometido uma terrível gafe social intergaláctica. Se há matéria bastante para fechar gravitacionalmente o universo, então ele está envolto em si mesmo como uma esfera. Se não há matéria suficiente para fechar o cosmo, então nosso universo tem uma forma aberta, estendendo-se para sempre em todas as direções. Este universo em forma de cela é apenas um de um número infinito de tipos possíveis de universos abertos. Ao contrário de tais universos fechados como a esfera, os universos abertos têm neles uma quantidade infinita de espaço. Se o nosso universo é de fato fechado, então nada pode sair. Nem matéria, nem luz. Nós então viveríamos dentro de um buraco negro. Mas há uma saída possível. Um túnel hipotético ou buraco de minhoca através da próxima dimensão mais alta. Um lugar sugando matéria e luz. Podemos achar tal buraco de minhoca? Podemos sobreviver à viagem? Podemos emergir em outro lugar e outro tempo. Talvez em um outro universo. Ou talvez em algum outro lugar em nosso próprio universo. Se vocês quiserem saber como é dentro de um buraco negro, olhem em volta. Mas nós ainda não sabemos se o universo é aberto ou fechado. Mais do que isso, há alguns astrônomos que duvidam que a mudança para vermelho de galáxias distantes seja devida ao efeito Doppler, que são céticos em relação ao universo em expansão e ao Big Bang. Talvez um dia os nossos descendentes vejam a nossa ignorância atual com tanta pena quanto a que sentimos pelos antigos por eles não saberem que a Terra girava em torno do Sol. Mas se o quadro geral de um Big Bang seguido por um universo em expansão é correto, o que havia antes disso? O universo era desprovido de toda a matéria e depois a matéria foi criada de repente, de algum jeito? Como isso aconteceu? Em muitas culturas, a resposta costumeira é que um Deus ou deuses criaram o universo do nada. Mas se quisermos perseguir esta questão com coragem, temos que fazer a próxima pergunta. De onde veio Deus? Se decidirmos que esta é uma pergunta irresponsível, por que não poupar um passo e concluir que a origem do universo é uma pergunta irresponsível? Ou, se dissermos que Deus sempre existiu, por que não poupar um passo e concluir que o universo sempre existiu? Que não há necessidade de uma criação, ele sempre esteve aí. Não são perguntas fáceis. A cosmologia nos põe frente a frente com os mistérios mais profundos, com questões que eram tratadas apenas em religião e mito. Legenda Adriana Zanotto